Bruninho, astúcia, mãe, manda pra elas Pela no beat, acelerando mais um hit É o Ianzinho, pega porra Calma que eu tô chegando, é o Pedrinho Que é fuder com o MC, que é falda sem compromisso Que tá de goque na mão e gosta de trocar tiro Terminou com o Playboy, bicho, pra cê está nos baradinos E pra rir a mágoa dela, ela quer sentar nos bandidos E pra rir a mágoa dela, ela quer sentar nos bandidos Deixa eu mostrar pra você como é que cê um braço com a goque na mão Esse é forte de bandido, é de I-Soft Não é essa porra, é pra tudo a cã Não é pra clipe, não as piranha, sabe meu vôo Mas chama eu de mozão, baile lotado, tá o mundo Elas querem valor, baile lotado, é vô com o vôo Tchereca vai nó, ela terminou com o Playboy, bicho, bicho, bicho Pelo da CTV, bicho, de Maria, bicho, sarranela E ela pensa, eu terminou com o Playboy, bicho, bicho, bicho Pelo da CTV, bicho, de Maria, bicho, sarranela Que ela deixa, sarranela, sarranela, sarranela Sarranela, 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 sarranela Sarranela, 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 sarranela Deixa eu mostrar pra você como é que se embata com a Glock na mão Esse é forte de bandido, mede as soft não Essa porra é pra tudo aqui, não é pra clipe, não as piranhas sabe meu vulgo Mas chama eu de mozão, vale lotado tá o mundo Elas querem valor, vale lotado é vulco vulgo Tchereca vai norte, ela tem vindo com playboy Vem com pele toda, se dividir de mariagem Sarranela que ela fez, ela tem vindo com playboy Vem com pele toda, se dividir de mariagem Sarranela aquela, deixa sarranela, sarranela Sarra nessa safadinha, então sarranela, sarranela Sarra nessa safadinha, o raio vo da cena Rupin, 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 Rupin 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 Peraí peraí, sem muito óleo pra nascer daqui porra Quanto capacete quer mais 1 pedrada, ser produtora porra